Música Meu Deus, por favor, se alguém estiver vendo isso, manda ajuda. Tem alguma coisa errada nessa história toda? Música Não sei de que buraco você saiu, ou de onde você veio, mas eu vou mandar você de volta. Quem olha assim não dá nada por ele, mas ele tem jeito de ser muito forte. Alienismo a propósito, é um universo muito grande. Parece que eu cheguei à terra quando ainda era um bebê. Chega de conversa. Tenho que reconhecer que ele é muito forte. E aí, o que sabe fazer? Eu preciso saber, é realmente um homem forte? Vou destruir você. Perda de tempo. Não me obriga a fazer isso. Vamos ver se funciona comigo. Enquanto estava caído no chão, eu tive tempo de descansar bastante. Mas quero me divertir muito nessa luta. Senão, não teria sentido eu ter me transformado em Super Sayajin. Olha, graças a você eu pude me aquecer agora. É que eu demoro um pouquinho pra me aquecer. Eu vou parar de pegar leve. É melhor lutarmos com todas as nossas forças pra valer. Então venha me pegar. rsr 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 Você não é tão bom assim. rsr 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 Ah! Ah! Não estou derrotado. Por isso vou manter a firmeza. Não me vencerá hoje. Não pode ser. Estou decepcionado com você. Ah, já sei. Quer dizer que até agora foi só um aquecimento, não é? Você realmente achou que me mataria. Eu caminhei pela superfície do sol. Eu testemunhei eventos tão mínimos e rápidos que mal pode-se dizer que ocorreram. Mas você, você sou um homem. Não representa ameaça maior pra mim. Eu sou o Sayajin. Devemos. Asha.... Você pode? Não pode ser. Eu já voei de um lado a outro nessa galáxia, já vi muita coisa estranha. Droga, apesar de ter me transformado em Super Saiyajin nível 3, não consigo acompanhar seus movimentos. E ele pode prever tudo o que vou fazer. Droga, eu não tenho escolha. Não acha incrível? É, você me convenceu. É, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha. É, eu não tenho escolha, eu não tenho escolha. Eu posso ver que você é um cara do bem. Acho melhor você desistir dessa luta. Então eu vou salvar a Terra e todas as pessoas. Não se preocupe, com uma metade dessa semente dos deuses. É, você é o meu herói. Ah, é sério? Me desculpe. Ah, é hora de comer. Kakaroto! É, sou eu. É melhor ficar preparado pra se defender. Oh, peraí, mas que conversa doida é essa, Vegeta? Não desperdice sua energia à toa. Por enquanto, deve se concentrar em derrotar esses sujeitos. Ah, ah, o que disse? Ah! Não pode ser. Se você quer aprender a fazer personagens legais, participar de um universo mágico, um desenho, se o Papo se interessou nisso, clica no link aqui, porque tem muito mais pra você, ok? Então, dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e valeu, galera! Até breve!